Meus amigos, xalão no coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso Devocional. Você que é novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever no canal e estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na Palavra de Deus. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13. E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de orar para tomar decisões. Gente, essa parece ser uma coisa até óbvia, mas quantos cristãos eu vejo tomando decisões importantes sem orar e por não fazer isso, acabam quebrando a cara lá na frente, tendo que pagar um preço muito grande por ter tomado uma decisão errada. Então, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra hoje. Você crê? Então, vamos lá, Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13, diz assim. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus e quando amanheceu, chamou a si e os seus discípulos e escolheu doze dentre eles. Gente, esse texto aqui é muito claro e ele fala sobre um momento onde antes de escolher os discípulos, Jesus tira um tempo de oração. isso sempre fala profundamente comigo e eu faço questão de compartilhar esse ensinamento reiterado às vezes. Se Jesus, que era Jesus, que é Jesus, se ele orava muito, por que nós nos damos, digamos assim, o conforto de não orar? Por que nós desprezamos a oração? O fato de Jesus orar muito, confesso a você, estremece meu coração, porque isso me leva a um lugar de impacto sobre o poder da oração. Estava conversando com algumas pessoas recentemente e, para ser sincero, isso é muito comum nos aconselhamentos que eu tenho, é que eu percebo que muitos cristãos, eles, diante de problemas importantes, não oram para tomar decisões. Agora, vamos lá. Tem decisão que você não precisa orar para poder tomar ela. Nossa, Thiago, me dá um exemplo disso. Vamos lá. Digamos que você tenha ali a oportunidade de fazer algo errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você não precisa orar para saber. Deus, será que é da sua vontade eu furtar ou não? Será que é da sua vontade eu pecar ou não? Você já sabe a vontade de Deus. Não precisa orar para isso. A vontade já está revelada. Porém, tem várias situações onde não existe necessariamente um certo e errado moralmente falando. Posso dar muitos exemplos aqui, mas digamos que você precise tomar a decisão de mudar de cidade ou não. Mudar de emprego ou não. Ingressar na faculdade ou não. Tomar decisões que não vão envolver a moralidade, mas que vão afetar a sua vida. Gente, é muito importante colocar essas coisas diante de Deus em oração. E a quantidade de pessoas que não oram para decidir é muito grande. Aqui você vê o próprio Jesus. Ele tirando uma noite inteira de oração antes de escolher os seus doze discípulos. Aqueles que andariam mais próximos dele. Aqueles que capitaneariam a igreja quando ele ascendesse aos céus. Desses doze, um deles é Judas. E talvez alguém diga assim, Tiago, mesmo Jesus tendo orado, ele ainda errou na escolha de Judas. Negativo. Negativo. Você vai ver que antes mesmo de Jesus vir à terra, Jesus encarnar no ventre de Maria, antes mesmo disso, já haviam profecias sobre aquele que trairia Jesus. Então Judas comprou a profecia. Jesus não errou a escolher Judas. Note que talvez, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito forte, talvez, na nossa carnalidade, a gente até sabendo que Judas nos trairia, a gente deixaria de escolher Judas. É verdade ou não é? Na nossa carnalidade, se a gente não orasse, nós nos acharíamos até mais, como é que fala? Mais inteligente. Não, não. Vou tomar uma decisão melhor. Vou tirar Judas aqui do meu círculo. Só que o próprio Jesus, ele mostra a importância da oração, porque ele ora, ele escolhe Judas, Judas já viu várias profecias sobre ele, várias profecias sobre alguém que trairia ele e, ao contrário do que muitas pessoas acham, Judas acaba, até sem querer, empurrando Jesus e o propósito dele. Já parou para pensar nisso? Que Pedro, discípulo tão importante, durante a caminhada de Jesus e até mesmo depois da ascensão de Jesus aos céus, Pedro, quando ele se dirige a Jesus e diz assim, Senhor, eu não te deixarei para a cruz. Se alguém tentar levar você para a cruz, eu vou enfrentar, vou para cima. Jesus fala assim, ó, apartai-vos de mim, Pedro. Perdão, apartai-vos de mim, Satanás. Ele olha para Pedro e repreende Satanás, mostrando ali que aquela ideia que Pedro estava falando, embora fosse, digamos, de um bom coração, por assim dizer, era uma ideia completamente distante, contrária ao propósito que ele tinha. Já Judas, note que Jesus não impede Judas de trair ele, pelo contrário. Quando Jesus está ali na última ceia, ele até dá um sinal e aí o texto não nos leva a perceber se os discípulos viram ou não. Eu tenho a impressão que não. Jesus fala assim, ó, aquele que colocar o pão no vinho e comer o bocado de pão molhado, esse me trairá, né? E aí Judas faz aquilo que todo mundo já conhece. Então, o próprio Jesus, ele toma uma decisão importantíssima dessa de baixa oração. E nós, pela nossa inteligência humana, a gente tentaria escolher diferente de Jesus. A gente tem a impressão que Jesus está errando. Mas sabe por que Jesus acerta? Porque ele não estava limitado à inteligência humana. Ele está constantemente se conectando ao Pai em oração. Olha a importância disso. Como é que nós temos uma arma tão poderosa em nossa mão como a oração e jogamos fora isso? Não faz sentido. É uma grande tolice, gente. Eu não queria usar a palavra, mas com toda a educação do mundo me permite usar. É burrice. Nós temos uma ferramenta tão poderosa quanto a oração nas nossas vidas e não utilizá-la. A oração, ela é o GPS do crente nas estradas incertas da vida. Você já usou o Waze, o Google Maps, o mapa da Apple? Você já usou um mapa para chegar em um lugar onde você não chegaria sem esse mapa? Então, a oração é esse GPS. E, gente, a Bíblia está cercada de exemplos. Tanto dos efeitos positivos da oração, quanto dos efeitos negativos da ausência da oração. Tem um texto, inclusive, e depois a gente lê com calma, em Josué capítulo 9. Não é o caso de lermos o texto aqui agora por conta do tempo. Mas, em Josué capítulo 9, tem uma situação bem interessante lá. Quando o povo chega na Terra Prometida e Josué leva o povo até a Terra Prometida, Deus havia dado uma ordem para o povo dele. Dizendo assim, olha, os povos que você enfrentar como inimigos, destrua todos eles. Só que, em Josué capítulo 9, a Bíblia fala que tinha um povo, o nome desse povo eram os Gibeonitas. Note que não é Gideão com D de dado, é Gibeonitas com B de bola, Gibeonitas. Esse povo era um dos que Israel precisaria enfrentar, destruir por ordem do Senhor. O que é que Israel faz? Uma aliança com eles. Olha, ao invés de destruir esse povo, vamos fazer uma aliança com eles para evitar o conflito, evitar isso e aquilo. Agora, o detalhe da coisa está em Josué capítulo 9, versículo 14. Esse versículo eu quero ler. Josué 9, 14. Olha só. Então, os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Vou te mostrar o que aconteceu aqui. Os Gibeonitas, eles ficaram sabendo da fama do Deus de Israel, o Deus que ia à frente de Israel, ficavam com medo de Israel. Então, os Gibeonitas procuraram o povo de Israel, procuraram os líderes e falaram o seguinte, Olha, a gente mora muito distante, a gente não vai atrapalhar vocês, então nos deixe viver. O povo de Israel fez essa aliança com os Gibeonitas, não oraram antes e depois que eles fizeram essa aliança, eles descobriram que os Gibeonitas mentiram. Os Gibeonitas não moravam longe deles, moravam muito próximo, era muito próximo mesmo, podia dar conflito. E aí os líderes ficaram ali confusos e perguntaram, olha, por que você mentiu para a gente? Os Gibeonitas falaram, nós mentimos porque a gente sabe que vocês são um exército poderoso, a fama de vocês vem correndo há muito tempo e a gente até se coloca à disposição para ser escravo de vocês, para servir vocês, mas pelo amor de Deus, não mate a gente. E ali naquele momento, uma promessa que Israel tinha feito para os Gibeonitas de não matá-los, até o capítulo 9 mostra isso com mais detalhes, eles até falam assim, Como a gente jurou diante do Senhor que não ia te matar, a gente vai deixar viver, mas vocês vão trabalhar aqui assim, 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 assim. E na verdade aquilo vai gerando uma série de complicações no futuro, por quê? Porque eles fizeram uma aliança com o povo pagão, sem autorização de Deus. E o versículo 14 é cirúrgico. Gente, é tão sério tomar uma decisão importante, sem orar, que certamente Deus te trouxe aqui para você ouvir algo que é óbvio. Eu garanto, eu garanto, não tem ninguém assistindo esse devocional agora, não tem ninguém que não tenha ouvido isso aqui antes. Não tem ninguém que esteja escutando isso pela primeira vez. Todo mundo já escutou isso? De algum pregador, em alguma pregação, em algum livro, em alguma música, em algum Reels. Certamente você já escutou isso. Mas o fato de Deus te trazer para lembrar você algo tão óbvio, sinaliza que nos próximos dias você vai precisar colocar essa lição em ação. Nós precisamos orar antes das decisões importantes, por quê? Porque a oração nos conecta com Deus, ela nos torna sensível à voz de Deus, ela nos dá direção, nos dá clareza. A oração vai gerar em nós a confirmação da vontade de Deus. É muito difícil que você ore, digamos assim, a gente sempre termina o devocional aqui com oração, né? É muito difícil que você termine o devocional e já no final, olha, tem uma resposta. É muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas é raro. O que acontece, muitas vezes, é o seguinte. Você ora e com o passar do tempo, alguns sinais vão convergindo. É uma fala, é uma pessoa, é um sinal, é um acontecimento. É como se as coisas fossem se encaixando. Como se as coisas fossem casando. E, na verdade, as coisas sempre se encaixam. O problema é que, quando a gente não ora, a gente não está sensível para perceber. Fizeram uma pergunta essa semana passada sobre oração no Instagram. E perguntaram assim, olha, por que a gente ora menos? Pelo menos a pessoa tem a impressão que a gente ora menos, né? Como igreja, no geral. Como cristãos. Por que a gente ora menos nos dias de hoje? E eu pensei, rapaz, essas perguntas são interessantes porque você precisa respondê-las em, no máximo, 60 segundos. Porque é no story, né? Não é uma live, uma transmissão que a gente tem no YouTube aqui sem tempo. História é 60 segundos. E eu pensei, como é que eu vou responder isso aqui? E dentre todos os motivos que eu pensei, vieram mil na mente na hora. Eu falei o seguinte, olha. Acho que a gente tem dificuldade de orar hoje em dia. Porque orar envolve parar. Orar envolve frear. E a nossa mente, a nossa vida, a nossa sociedade é completamente acelerada o tempo todo. A gente acelera tudo, gente. Nosso pensamento é acelerado. A gente assiste o vídeo acelerado, ouve o áudio acelerado. Tenta ler acelerado. Toda a nossa reflexão é acelerada. Quando você ora, não tem como você orar no 2X do WhatsApp, né? Você tem que orar parando, pensando, refletindo, mastigando um pouco os sentimentos. Não sei se acontece contigo, mas tem momentos que eu estou tentando ali escolher as palavras para falar com Deus. Não porque eu quero parecer mais bonito para Deus. Escolher a palavra mais bonita para falar com Ele. Mas porque eu estou tentando colocar em palavras o meu sentimento. Tem horas que eu estou com medo. Tem horas que eu estou triste. Tem horas que eu estou irritado. E nem sempre o nosso sentimento está claro dentro de nós. Entende? Aí você tem que parar, pensar um pouco. Senhor, eu estou sentindo. E tem horas que você pensa, pensa, pensa e não encontra palavras. Aí você se consola no fato de Deus conhecer o teu coração melhor do que você. Mas a oração envolve essa pausa, esse freio, que para a nossa carnalidade parece perna de tempo. Diante de uma sociedade tão acelerada, parar, pensar, refletir, desacelerar, soa como lerdeza. Soa como perna de tempo. Soa como estar atrasado diante da correria do dia a dia. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem interesse em te atrasar. Por quê? Eita, Jesus, isso aqui é tão forte. Meu Deus do céu. Deus tem interesse em te atrasar. Porque se você vai mais devagar do que o tempo de Deus, você perde o propósito. Mas se você vai também mais rápido que o tempo de Deus, você também perde o propósito. Já parou para pensar nisso? Quando se fala em tempo de Deus, muitas vezes, 99,9% das vezes, é para dizer assim, olha, calma, o tempo de Deus vai chegar. É como se você estivesse, digamos, devagar e o tempo de Deus estivesse mais lá para falar, vai chegar, vai chegar sempre no futuro. Mas, às vezes, você está mais acelerado que o tempo de Deus. Aí Deus tem que te frear. Deus tem que te brecar. Tem que te desacelerar para você encaixar no tempo dele. O tempo de Deus é perfeito. Não adianta nós estarmos atrasados. E também não adianta nós estarmos acelerados demais. Entende? E a oração, ela serve exatamente para isso. Serve para te alinhar com o tempo, com a vontade, com a forma de Deus. E, por favor, não tome decisões importantes sem orar. Jesus poderia ter nascido já com um bilhetinho ali, tatuado na mão. Olha, o nome dos meus doze discípulos vai ser esse, 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 esse. Deus não deu cola nenhuma, não. Então, Jesus teve que orar, passar uma noite inteira buscando, clamando para poder formar o seu time. Uma decisão importantíssima que influenciou todo o restante da história. Todo o restante da igreja. E eu quero fechar aqui com o Filipense capítulo 4, versículo 6 e 7. Porque a palavra de Deus fala assim, ó. Tiago, até quando eu devo orar? Você está falando de oração aí, Tiago? Eu tenho orado, eu tenho orado minha vida inteira, eu tenho orado esses dias inteiros. As últimas semanas tem sido muita oração, até quando eu devo orar? Você tem que orar até a paz preencher o teu coração. É como se fosse... É porque eu faço transmissão com o celular. Aqui não tem um outro dispositivo para poder mostrar para vocês. Mas, sabe a barrinha de bateria do teu celular? Pelo menos aqui eu tenho uma opção, no meu celular tem a opção de mostrar o desenho, né? Da bateria enchendo. E eu coloco também a porcentagem. Eu quero ver o número, a porcentagem. 70%, 80%, 50%. Aí você coloca o celular para carregar e ele vai aos poucos ali enchendo e mostrando a porcentagem. Quando chega em 100%, aí eu desconecto. Eu sei que tem ali um tempo para poder utilizá-lo com... Esqueci a palavra agora, mas sem descarregar, né? Esqueci a palavra agora. Da mesma forma, a oração vai recarregando as nossas energias, vai nos alinhando, vai recarregando o nosso coração. Talvez você orou um dia, você não recarregou completo. Você orou uma semana, não recarregou completo ainda. Você tem que orar por uma causa até a paz preencher o teu coração. Quando a paz preencher o teu coração, ouça uma coisa, ouça uma coisa. Quando a paz de Deus preencher o teu coração, você vai saber. Porque você vai ter a sensação de que já orou o suficiente, não precisa mais orar. Quando eu falo não precisa mais orar, não é parar de orar pela vida inteira. Não precisa mais orar por aquela causa, tá? E provavelmente vai surgir outras causas. Nossa vida é isso. Mas enquanto a paz de Deus não preencher o teu coração, continue orando. Continue orando porque muitas vezes a decisão acertada que você toma aqui, ela vai ser uma bênção para o resto da sua vida. Uma decisão errada que você toma pode ser uma pedra de tropeço que vai te atrapalhar muito, vai fazer você perder tempo, perder energia, vai complicar você. E por que não utilizar essa conexão direta com o Criador do Universo? Para tomar uma decisão. Para você é gigante. Para Deus é só um detalhezinho aqui. A gente está lá de Deus no piscar de olhos. Ele coloca você diante da porta certa, da forma certa, no tempo certo. Mas se você não orar, você corre o risco de desperdiçar todo esse presente de Deus por se achar autossuficiente. Guarde teu coração em oração. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra nesse momento. Você crê? Então vamos orar para fecharmos esse devocional. Antes de nós orarmos, quero te convidar, você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. A gente está aqui junto sempre, sempre, sempre. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na Palavra de Deus. E eu sempre deixo fixado nos comentários dois links. Primeiro link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. E lá eu envio o devocional todos os dias. É um grupo fechado, inclusive a pessoa nem manda mensagens durante o dia, não tem conversas paralelas, não vai encher sua caixa de WhatsApp, não vai ser inconveniente. É só para você receber o devocional na palma da sua mão. Isso te ajuda a você ser constante. Então o link está na descrição e nos comentários. E o segundo link é o da nossa comunidade do discipulado bíblico. Nós estudamos com profundidade os princípios da fé e da espiritualidade. A luz da Bíblia eu quero te convidar. Se você está querendo um devocional e ainda não está na comunidade, faz a tua inscrição, porque vai ser um presentão para você mesmo. Um investimento no teu crescimento espiritual inenarrável. Então vem com a gente. Esses dois links estão nos comentários. Vamos orar agora? Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, por esse presente, por essa direção. Eu quero te pedir, Deus, para que todos, todos, sem exceção, todos os que estão assistindo esse devocional, meu Deus, sejam tocados pelo senso de importância em te clamar para tomar decisões importantes. Meu Deus, eu quero te pedir que nós não venhamos cometer o mesmo erro que está citado ali em Josué 9, quando os líderes de Israel tomaram uma decisão importante sem orar. e pagaram um preço muito grande. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a termos a oração não apenas como um costume cultural, como uma palavra que é pregada, mas como uma prática real em nossas vidas, sincera, profunda. Nos leva a esse lugar de oração, Pai. E nos ajuda a confiarmos em ti e confiarmos nessa ferramenta que o Senhor nos deu, que é a oração, que é o clamor, que é a intercessão. Te agradeço por tudo e eu te peço uma semana cheia do teu espírito na vida de todos que estão aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Até bati a mão aqui no microfone, sem querer. Mas estamos juntos sempre. Antes de sair dessa transmissão, deixo um comentário aqui sobre qual foi a parte que mais tocou o seu coração nesse devocional. Eu sempre faço questão de ler, curtir e responder todos os comentários. É a oportunidade que a gente tem aqui no digital de estarmos em contato também. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.